Galera, eu vou estar gravando o som pra você aqui Desse banjo aqui, olho de passarinho, fundo de faia Pra você estar comprando através do Mercado Livre, beleza? É isso aí, valeu, valeu, olha lá, se liga no som Vou dar uma afinadinha aqui que voltou as cordas, rapidinho, rapidinho Também tem desse afinador aqui no Mercado Livre, no meu Mercado Livre pra você estar comprando Meu Mercado Livre, Emerson Brasa Só procura aí O que vocês acham aí, beleza? Meus produtos, vamos lá Som bonitão, hein? Aí, ó, cavado, banjo bonitão Agora eu vou estar trocando a palheta aqui Toquei com a palheta molinha, agora com a outra palheta mais dura Pra você ver a diferença do som que sai aí Beleza? É isso aí Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu!